Yeah! 25 anos, Sasaki voando, nossa, que baromba! Citigroup e Indiana é de aéreo, 20 segundos, Paulinho! Supergirl no Spine, Paulinho Sasaki voando tudo! Pode voar! Colocou! Eu já usei uma carinha do pênis aí... Aê na galera! Aê! 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 Na cadeia, 10 anos! Vem de Londrina Austrália! Jê vai na pegada! Jê vai no rolê! Cê vai ando até Uou, três melhores, tem um no spine, tem um top Andando no Dream Ramp Catequenia tradicional, décima Tiago da Silva, pop, tudo com você, pop Patrocínio Henrique Henriquez Pop na área Já começa a liberta do Dream Ramp Esse é Tiago Pop Odevio, atuários Odevio Categoria profissional Uou 25 20 Alcança Odevio, atuários Odevio, atuários Odevio, atuários Três segundos, pop Vezão, Rácones Passa uma de palmas, Thiago Pá! Mike Moura! Let's go, baby! Mike na área, Mike na pegada, voando na mini rampa! Profissionais na área se apresentando na mini! Esse é Mike Moura, gigando de todo jeito! Foi Paris, foi RIP! No spine! Mike Moura! Uau, três meia cantando! Subindo no sub! 15 segundos, Mike! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Mike Moura, let's go, baby! Viva a grande salva de palmas, Mike Moura! Tchop Festival, tamo junto! Lê! Dá sorte! O verde do Norte! Natal! modo alto! Vem o tanto na sessão! É isso que eu estou falando, que é sorte, vamos lá Olha isso Vamos lá, 20 segundos, que é sorte Oh, surro de bares, tá aqui na frente Oh, surro de bares, cinco Um abraço, vamos Gilberto, já no drop, whip tap na extensão É isso que eu estou falando, Gilberto Vamos, Gilberto, é esmer o whip, tá aqui não render Ai, 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 vamos, Gilberto André, 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 Jesus André, Jesus na pista, já começa forte, vai de flare enorme ali, daquele lado O que é isso, já vai de flare de 140 Flare de whip, passando o spine Whip de aéreo E servir de Jesus, Ferraz e Vasconcelos Big flare, rodando muito alto, 3,6 bares Um double whip de aéreo Vamos para 15 segundos, Jesus Flare para o spin, grande salva de palmas, André, Jesus Ribeiro Rodrigo Ribeiro Rodrigo E isso, André I speak na extensão Passando spine André Ribeiro I speak over Usando toda a mini-rap Fazendo aí um canadinho, um foot jam Trouf e big É isso aí, André Mini-rampendo na base Não sai de whip, tap Estamos aqui em segundos, André Patrocínio e Big BMX Passando spine de whip 5, saideira O que é isso aí, André? Olha a altura no terceiro andar O que é isso? Mostrando que voa alto na mini-ramp Dograzente, Doguete, 360 bares, bares Ai, ai, ai Tamo junto, Doguete Vai espir na extensão Top bares É disso que eu tô falando Não fude cancã Vamos a 15 segundos, Doguete Dogazente, Doguete São Bernardo no campo 5 Whip no spire Para spin, drop E no fim para a superção Ali, palmas, Dogazente e Doguete Davis Davis camina na área Nada, nada No terceiro andar Voando muito alto Esse é Davis E eu paro Uou No spine Look back 360 Muita manobra Davis Uou Mandando um flat Estamos a 20 segundos deles 5 seconds Foi o It's your Cliente Milenário Agora pode fazer barulho Tamo junto, Cliente Só pode Um No terceiro andar Outro Ali Nós 3,6 Opa 30 10 seconds Agora sim 3,6 Na base Continua na sessão Cliente Milenário Vamos ajeitar, galera Vamos junto com ele O cara Vamos de longe Cliente Milenário Cliente Milenário Cliente Milenário Estamos a fazer barulho Castanha Estamos junto Rio Grande do Sul Na área do JAP Festival Voando alto Passando o spine Com perfeição Ó Giovani Castanha Fazendo um rolê de verdade Na mini 540 Fugite Do Rio Grande do Sul 10 segundos Giovani Uou Travou tudo Pozou pra foto 5 Whip de aéreo De sessão Vai até o finalzinho Grande salva De palmas, galera Giovani Castanha Patrocínio Open Ocler Esse é Paulinho Sasaki Pegotar Paulinho Sasaki Na pegada Travou tudo Voando alto Fresno Style Dá um sede 25 segundos Paulinho De novo Esse é Paulinho Sasaki Deve me dar um super-vírio Spire Feliz sede Pode fazer barulho Ganhar a polícia Só que a grande salva De palmas Vamos lá Vamos lá Tiago Pop Já vai de back 5 Vamos lá Pop 5 Elmira Já começa Com a nova forte Esse é Thiago Pop O Whip de aéreo Você que não rende Vai o Spinning Opa Isso aí Pop 20 segundos Deve me o Whip de aéreo Pedemunco 10 segundos Olhou pra rampa Vamos junto galera Vamos virar Vamos fazer barulho Que tem mais nova forte Mandou ali O Backflip Disney Opa 360 para o EGF Aéreo de Cancan Para o Spin Olha o boy Tendendo de Minha O cara que é saltador 3.6 a Cancan Mike Moura Aéreo Velocidade 720 720 XM Esse Mike Na pegada Agora sim 15 segundos Isso é Mike Moura Atentado no rolê O Whip no Spine 5 segundos Galera E vai pedir uma grande salva de palmas Mike Moura Mike Moura Perfeito O DJ Cachorra 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 E isso Dinéu Espana Abre o Abre o Abre o O Abre o Se inscrever É O Abre o Abre o Abre o Abre o Abre o Abre o Esse é melhor E é isso que eu tô fazendo o futebol do Júpiter, irmão, no Júpiter, irmão! E é isso! E que campeão! Tem bastante tempo, Júpiter, vamos lá, menino! Já foi lá pro boxe, depois veio pro Spani. Muita pegada, estamos a 25 segundos. Opa! Até Júpiter, 15! Tá saindo o hip! Salve de palmas aí! Fábio e William, Júpiter! Valeu, Júpiter! Já deu pano de fé, na primeira manobra! Fábio e William, Júpiter! Fábio e William, Júpiter! Fábio e William, Júpiter! E aí, vocês! Vamos lá! Temos aqui, 5 segundos. 360 bares Bares pinguei aéreo 5 É a grande salva de palmas André Jesus Maneiro Isso na área é tudo pra você, André Mini Rampeiro Nato na área Vai de S na extensão 3 menos palmas Downside whip, voltou na base Doof e pinguei Tecno hammer Wink tap As pick over Wild tap Cé André Ribeiro Muita manobra Fute change Vamos a 10 segundos, André Cé André Ribeiro Dream Bike Dream MX E uma grande salva de palmas André Ribeiro Encerrando ali com o Té E beijou aí a Alba Jat Que foi o Henrique Milão Com seu irmão Doguete Vamos lá Doguete Cé Douglas Deguete Já vai lá pro segundo andar de bares Super flow Bares ping pra extensão Trope bares ping Controle e domínio da bike Opa Tricks Tricks 20 segundos Doguete E setor gazete Doguete São Bernardo no campo Bares ping pra Tecno Correndo no terceiro andar Correndo no terceiro andar Terceiro Se sinta Bares 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 Se é Denis Canina Já vai na pegada Voa no alto Que que é isso Super flow Ai 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 Denis Olha que sessão Tamo junto Cadê o barulho da galera Todo mundo impressionado Com o rolo Rodando pra tudo que é lado Denis Canina Diabaro Rip No terceiro andar O raboto já não vai acabar até o finalzinho Pode fazer barulho Glide Miller patrocínio Colony Olha isso Ai 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 Mini Rapeiro Road Breaks Muito domingo da bike na Mini Muito domingo da bike na Mini Oh Oh Resta pro outro lado Noze Do pick Do pick Bares ping Depois do pick Bares ping Na pegada Muita marota Muito domingo na Mini Rampa Alcaliano agora sim 10 seconds índice Galtese Daquilo faz uma manova ali Oh Clint Leute Playstation É mais Clint Castanha na área Brunqueira e do Sul Já na pegada Vários de aéreo Ducky não rindo no Spine E Ducky canta 540 540 Fultidiano Giovanni Dede Farroupilha, Rio Grande do Sul 20 segundos O Freire estiloso 12 apoiando ali no Sub 10 segundos Fultidiano é voltado O hípede aéreo Aplausos 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 Aplausos